Só para complementar, ontem mesmo assinamos com o Foro das Américas e o governo italiano e com a fundação do Príncipe Albert, um programa para o desenvolvimento conjunto do etanol e de novas técnicas em Moçambique e na África. Portanto, o que o Carlos disse e o que vocês estão dizendo está exatamente dentro daquilo que está se concretizando através desse trabalho conjunto do E-MELS do Foro das Américas e, principalmente, da capacitação do saber que está sendo aportada por professores como o Ricardo e como o Antônio. Então, Sérgio, Pernambuco é um exemplo. Muito obrigado. É um exemplo dos problemas e também das possíveis soluções. Nas apresentações aqui dos professores, ficou clara a complexidade para se estudar, para se prever, para se planejar as questões ambientais do ponto de vista científico. Eu queria abordar um pouco do ponto de vista das políticas e da gestão pública, apresentando aqui, na verdade, como o Pernambuco está buscando formas de solucionar, ao mesmo tempo, diversas questões. Nós temos o desafio científico e temos também o desafio científico para conhecer, para entender o problema. E, dentro desse desafio, além das mudanças climáticas, nós temos que resolver as desigualdades, temos que proteger a biodiversidade e temos que garantir a resiliência social, ambiental e econômica para que haja possibilidade de se ter a sustentabilidade. Pernambuco está na zona mais crítica em relação aos impactos do aquecimento global. Nós temos problemas sérios na zona semiárida, muita seca e tendência à desertificação no semiárido, chuvas muito fortes na zona da mata e aumento médio do nível do mar e erosão costeira no litoral. Por isso, no ano passado, nós lançamos o primeiro plano estadual de mudanças climáticas e já estamos implantando esse plano. Só para ter uma ideia, Recife pode ficar inundada em poucas décadas, caso não haja nenhum tipo de proteção do nosso litoral. Aqui está um estudo mostrando áreas que ficariam inundadas na cidade. Para isso, nós estamos fazendo um grande projeto em todo o litoral de Pernambuco. São 48 quilômetros de litoral na área mais crítica, recuperando as faixas de areia. Na verdade, vamos recuperar as areias da praia, recompor a praia e, ao mesmo tempo, garantir proteção. Esse é o mapa de Pernambuco que mostra que 90% do nosso território é um território com possibilidade de desertificação. Para isso, o governo do Estado está investindo muito forte no sistema de universalização do acesso à água e esse trabalho tem trazido resultados positivos. Para ter uma ideia, nos últimos cinco anos, essa parte verde são os municípios que já recebem água permanentemente. Nós temos uma visão de que a água é um exemplo, é um eixo de cidadania e também é base para a liberdade do ser humano. Um ser humano que não tem acesso livre à água, ele não é um ser humano pleno em sua cidadania. Portanto, é um projeto muito objetivo do governo e é uma ação de redução de desigualdades. Onde não há mata, certamente não haverá água. Por isso, nós estamos criando uma rede de mais de 80 unidades de conservação. Essa é a mais nova, na Caatinga. E, até 2014, nós vamos implantar 15 unidades de conservação no semiárido, garantindo a cobertura de 270 mil hectares. Aqui é outro problema de Pernambuco que está sendo resolvido com barragens. Essa é uma inundação de 2010, onde boa parte dessa cidade, Palmares, ficou sob as águas. E a ideia é realmente criar um sistema de barragens, já que é impossível retirar a cidade dessa área. O ideal seria retirar a cidade da área onde a água pode chegar. Mas isso seria muito caro, muito difícil. O Pernambuco optou pelo sistema de barragens. Mas, além disso, nós estamos também criando o que nós chamamos de barragens verdes, que é a recuperação das matas na borda dos rios, as matas ciliares, garantindo uma proteção aos rios em relação à água que chega das chuvas. Agora, como fazer tudo isso ao mesmo tempo? Queria falar um pouco sobre a gestão, o que é que Pernambuco está fazendo e qual a estratégia que nós estamos usando para avançar rumo à sustentabilidade. Primeiro, nós entendemos que uma sociedade sustentável tem que ser inclusiva socialmente e tem que ser tri-resiliente. Ou seja, ela tem que garantir a auto-regeneração, a auto-sustentação ambiental, econômica e social simultaneamente. E como Pernambuco, nesse momento, tem crescimento econômico muito acima da média nacional, para ter uma ideia, o PIB de Pernambuco, no primeiro trimestre desse ano, foi cinco vezes o PIB brasileiro. Portanto, é pela economia que nós vamos puxar a inclusão ambiental e a inclusão social. É essa estratégia que nós estamos trabalhando. No sentido da formulação de políticas, é importante criar políticas públicas interconectadas e ter clareza de papéis. A grande dificuldade de fazer políticas públicas no sentido da sustentabilidade é entender que tem o papel do Estado, o papel do Estado e do mercado, as parcerias público-privadas, o papel do mercado e aquelas ações que nem são de Estado e nem são de mercado. É importante nas políticas públicas considerar essas quatro dimensões para que a gente tenha condição de formular ações que envolvam toda a sociedade de forma organizada e de forma equilibrada. Tem ações que são típicas do Estado, que não pode ter valor econômico, valor financeiro, tem valor em si, como, por exemplo, a cidadania, a democracia, a ética, não dá para comercializar isso. E tem outras questões que são questões de mercado e tem que ter um tipo de política objetiva nesse sentido. Na base disso, precisa muita ciência, muito conhecimento. E o que os professores falaram aqui demonstra que, realmente, sem essa base científica é impossível se fazer política com consistência. Em Pernambuco, nós estamos trabalhando em quatro eixos fundamentais, buscando o desenvolvimento sustentável. O primeiro eixo é a governança, é trabalhar políticas públicas interligadas e fazer uma gestão sistêmica de todas as ações do governo. Outro eixo é a qualificação profissional. Precisa gente pensando de forma holística, de forma sistêmica. A economia verde como uma mola propulsora desse processo e a conservação da biodiversidade. Então, nós temos ações nesses quatro eixos. E eu queria, para terminar, falar algumas delas. Do ponto de vista da economia, nós estamos fazendo a equalização do crescimento. Ou seja, definindo quais são os eixos que devem crescer, quais são os setores que é desejável que cresça, os setores de baixo carbono, o setor da economia criativa, o setor da reciclagem, das energias renováveis, etc., etc. E Pernambuco tem vocações para isso. E decrescer aqueles setores que são inviáveis, do ponto de vista da sustentabilidade, fazendo um processo de transição da velha economia para a nova economia, sem colapsos sociais, sem desemprego. Nesse sentido, nós estamos tentando nos antecipar em relação aos novos paradigmas. Só para dar um exemplo, aqui no setor elétrico, a gente já percebe uma grande mudança de paradigma na hora que se pensa o setor elétrico como rede parecida com o que aconteceu na internet em relação à comunicação. A internet quebrou o modelo de comunicação, que era um, falando com muitos. A internet quebrou a indústria da fotografia, mudou totalmente a lógica da indústria da música, da indústria da produção literária, revolucionou tudo isso. E nós sentimos que na área de energia, que é o eixo fundamental do desenvolvimento sustentável, da economia de baixo carbono, isso já está acontecendo e Pernambuco está se antecipando, buscando o paradigma do futuro, que é a descentralização, a interação, as redes, muitas produções pequenas, em vez de poucas gerações concentradas e de alto carbono. Esse é o modelo de gestão do governo do Estado, aqui é uma reunião do governador, todos os secretários e todos os gerentes do Estado, discutindo exatamente os conceitos, as questões transversais que... Pode passar, por favor? As questões transversais que permeiam toda a base, toda a visão estratégica do governo e a sustentabilidade está dentro do planejamento do governo. São 762 metas monitoradas, e isso é que está permitindo uma gestão sistêmica, porque, como o governo tem um sistema de monitoramento, com metas claras, com várias secretarias integradas, o governo consegue avançar na meta, integrando todas as áreas de governo do ponto de vista de gestão, e também incorporando o conceito da sustentabilidade, da visão integrada nesse processo. Para concluir, pode passar, isso aí também é um modelo na área de secretaria no meio ambiente, algumas ações que nós estamos fazendo, corrigindo os efeitos colaterais, o desafio é, corrigir os efeitos colaterais da velha, do velho modelo de desenvolvimento, como acontece em Swap, Swap é o maior polo de investimentos hoje do Estado, são 451 bilhões de reais que estão sendo investidos, mas tem muito problema social e ambiental, e nós estamos criando lá, já estamos implantando um programa que vai transitar do velho modelo para o novo modelo, gerando emprego, renda, e cuidando daqueles setores mais críticos, como é o caso da pesca, do pescador artesanal. Em Fernando Noronha, estamos trabalhando também um novo modelo, é uma ilha belíssima, onde estamos discutindo a implantação de um sistema de smart grid, com energias renováveis e uso de veículos elétricos, estamos implantando um sistema de pagamentos por serviços ambientais, para fortalecer essa economia verde, lançamos agora um programa de incentivo para quem produz energia renovável e para quem compra energia renovável, o governo está financiando e com redução de impostos nessa área, pode passar, e para terminar, estamos investindo em todos os setores dessa nova economia, e um deles é o da energia renovável, no caso, o Pernambuco já tem uma cadeia completa de produção de equipamentos para geração de energia eólica, e é um dos melhores lugares hoje para se investir nesse segmento, porque, além de uma cadeia produtiva já montada nessa área, Pernambuco está perto também dos centros de maiores jazidas, de geração de energia eólica de ventos no Nordeste. Portanto, é dessa forma que nós estamos trabalhando, devido ao tempo, não vou mais me alongar, mas agradeço muito essa oportunidade, e cumprimentando o doutor Mário Garneiro, que esteve recentemente, inclusive conhecendo essas ideias que nós discutimos aqui, em outros encontros, estivemos na China, recentemente discutindo como avançar nesse setor de veículos elétricos, já que o doutor Mário Garneiro é um pioneiro aqui no Brasil, na área automobilística, e eu fico à disposição dos professores para que essas ideias que estão sendo desenhadas com o governo federal possam também ser integradas, conectadas e aplicadas no estado de Pernambuco. Muito obrigado. Mesmo porque, secretário, nós temos já um MOU estabelecido entre o EMEOS, o governo do estado de Pernambuco, como implementador do Fórum das Américas, e evidentemente que a origem disto vem do saber acumulado também das universidades italianas, e que está sendo canalizado aqui, através do Ministério de Meio Ambiente. De modo que o senhor conte conosco, que nós queremos agora, como bem disse o Carlos, procurar dar uma forma concreta a essa transferência, mais do que de tecnologia, mais de saber, para ser aplicado aqui, transformado dentro das condições brasileiras, em técnicas e tecnologias que são adaptáveis ao momento brasileiro. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, a presença do Carlos, a presença do caro amigo Ricardo, do meu caro amigo professor Antônio Navarro, e dizer que aqui, este ambiente, e ainda agora me perguntavam, qual é a mensagem que a Itália e o Fórum estão a transmitir com este evento e com esta participação na Rio+, é de que há uma profunda crença de que a sociedade, os poderes públicos e a sociedade civil liderará esta campanha que o Carlos colocou muito bem. é uma campanha de trazer a realidade de um novo planeta, porque nenhum de nós quer deixar para os nossos netos nenhum marte aqui na Terra. Não marte, mas nenhum marte aqui na Terra. Muito obrigado a todos e vamos continuar, eu acho que o ano que... Amanhã estão todos convidados para o primeiro debate aqui às 5h15 da manhã. Muito obrigado. Obrigada.